De cabeça baixa, foi assim que Fábio Ribeiro Freitas, de 34 anos, e Felipe Alves Miranda, de 28, chegaram na central de polícia. A dupla foi detida depois de uma intensa troca de tiros, ocorrida na cabeceira de pouso do Aeroclube, localizada na estrada dos japoneses, zona sul da capital. Emir Júnior Frota Vargas, de 29 anos, vulgo Juninho, foi morto com um tiro na cabeça durante o confronto. O desenrolar de toda a situação se iniciou após uma guarnição do 9º Batalhão da Polícia Militar, receberam a informação de que havia uma moto roubada na mata. Para surpresa desses policiais, no mesmo local estavam os três homens armados, um deles com um fuzil e os outros com pistolas de calibres diferentes. Assim que perceberam a presença da polícia, os suspeitos atiraram contra a guarnição. Na abordagem, foram encontradas fardas da Polícia Federal e Polícia Civil de Rondônia e toucas, além de celulares, munições, braçadeiras, rádio de comunicação e comida enlatada. Presos, os outros dois homens foram conduzidos até a central de flagrantes. Questionados pela polícia sobre o que pretendiam fazer no local, eles confessaram que já haviam montado campana há alguns dias e estavam aguardando a chegada de um garimpeiro que trazia pelo menos 30 quilos de ouro. De acordo com a polícia, Juninho era quem estava em posse do fuzil AK-47. Em um vídeo postado em uma rede social, ele aparece com dinheiro, convidando amigos para realizarem uma festa. Hoje é tudo por minha conta, pode colar mesmo. Com a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Emir Júnior foi colocado no rabecão e levado para o Instituto Médico Legal. Fábio e Felipe permanecem à disposição da Justiça. Fábio e Felipe permanecem à disposição da Justiça.